E aí, molecada, beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo, estamos aqui em Destiny 2, novamente com vocês, molecada, e é o seguinte, o vídeo aqui hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o drop rate dentro do Destiny, que tava com alguns problemas nesse episódio especificamente, e a Band acabou retribuindo, ou vai retribuir a comunidade, porque foi ela que acabou descobrindo, devido ao lança-granada da temporada atual, ou do episódio atual, tá com problema de drop, principalmente seu God Roll, então, como a comunidade descobriu, a Band vai presentear a comunidade com várias God Rolls diferentes, e a gente vai abordar o vídeo sobre isso, pra quem não sabe muito o que eu tô falando, eu publiquei um vídeo aqui há 11 dias atrás, e sobre a polêmica entre astros aqui sobre o RNG do Destiny, que é o drop rate ali, que acaba acontecendo dentro do jogo, que se você procurar as God Rolls, tava com um problema, só que é especificamente pra esse episódio atual, então devido a isso, a Band vai recompensar a gente com novos brindes, então, aqui no Twitter dela, ela acabou publicando aqui no Destiny 2 Steam, então tá aqui pra gente, ó, amanhã, que seria ontem, né, amanhã que é ontem, 5 de novembro, estamos planejando lançar uma correção pra problemas de ponderação de vantagens de RNG no Destiny 2 Hotfix 8.1.0.4 ponto, gostaríamos de reservar um momento pra agradecer a todos os membros da comunidade, que ajudaram a identificar esse problema, em agradecimento pelos esforços deles, e para ajudar os jogadores a colocarem as mãos em algumas armas empatadas, estamos planejando o seguinte, dia 19 de novembro a 3 de dezembro, a masmorra ali do Vesper, que não é anfitrião, acho que, é anfitrião? Não é anfitrião o nome, mas enfim, que traduziu aqui, traduziu aqui pelo Google Tradutorics, oferecerá itens em dobro para conclusões de encontros e atividades, tanto as recompensas de armas quanto as de armaduras podem cair de conclusões de encontros, esse será um ótimo momento para caçar suas jogadas desejadas em armas, ou até mesmo atingir a dificuldade de mestre para ganhar algumas armaduras artifício, já que está com um dobro ali de drop, então vai ser sensacional pra gente farmar isso daí, então quem sabe a gente abre uma livezinha fazendo isso daí pra gente conseguir novas armaduras e até ajudar vocês aqui da comunidade. A partir do dia 19 de novembro, o Banshee 44, que é o armeiro, terá uma pequena coleção de armas na torre em rolagens de vantagens selecionadas, que seria ali só as God Rolls, e normalmente ele tem os sites específicos, ou ali jogadores específicos que acabam intitulando essas armas como se fossem as melhores. No objetivo é dar a você algumas combinações de vantagens que eram um pouco mais difíceis de ganhar devido ao bug que estava acontecendo. Atualmente não temos um prazo planejado para aquisição, mas recomendamos que você pegue essas armas o mais rápido possível. Então a Mande vai acabar dando aqui pra gente 6 armas especificamente com as suas God Rolls, que possivelmente estavam com esses problemas ali de drop. E lembrando que o drop, o problema não era dropar a arma em si, e sim os seus perks ou suas God Rolls. Lembrando novamente pra vocês que, eu sempre falo nos vídeos quando eu vou fazer um review de arma, que depende da sua gameplay, também essa God Roll não vai funcionar muito bem. O que eu quero que vocês entendam com isso? Por exemplo, a escopeta é a melhor arma que vocês podem comparar a esse tipo de coisa. Se você, antigamente, no Destiny para PVP, o tiro deslizado era um dos melhores perks, porque aumentava ali a distância do tiro da escopeta. Então você correr e rastar a bunda no chão, e depois atirar, fazia com que o alcance da sua arma fosse maior. Só que ela era considerada como um perk God Roll da época. E o que acontece? Se você não joga deslizando, é um perk que você não utiliza. Então, às vezes, tem perks ou análise que sites específicos ou streamers ou criadores de conteúdo específicos faz, e de repente a sua gameplay não se encaixa naquele God Roll ou naquele perk específico da arma. Então, é pra vocês terem uma base, mais ou menos, das seis armas que vão acabar vindo. Então, são os God Rolls ali, vamos dizer assim, considerados ali pela band e pela comunidade. Mas não necessariamente ele vai se encaixar no seu tipo de gameplay. É mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam sobre God Roll ou sobre melhor rolagem de arma. Se vocês não sabem usar também os perks especificamente, vocês não vão fazer com que funcione essa arma da melhor forma possível. Outro perk que eu vejo o pessoal errando bastante também é o Demolicionista. O Demolicionista, a base dele é que ele recarrega mais facilmente as suas granadas conforme vocês vão matando os inimigos. Mas, ele também faz com que você, depois que você joga uma granada, a sua arma especificamente que você tá equipado, que tem ali o Demolicionista, quando você joga a granada, ela automaticamente recarrega das reservas. Então, o que acontece? Se você tem uma lança-granada e você vai dar um DPS num boss, você tá dando vários tiros de lança-granada. Logo em seguida, quando acabar a munição, em vez de você recarregar ele, joga a granada e depois continua atirando, porque ele vai recarregar automaticamente das reservas. Então, eu vejo muita gente não fazendo isso e usando ele só pra recarregar a granada. Então, tipo assim, a gameplay tem como coincidir com o que o perk especificamente ele faz. Se você não utilizar ele, a arma não serve como god roll pra você, especificamente. Então, tem que entender tudo isso e se você não usar a gameplay da maneira correta, a arma ou o perk vai ser inútil pra você. Se você tá até agora no vídeo, perde um tempinho, se inscreve aqui no canal. A gente tá com o intuito de chegar a 30 mil inscritos faz já um tempo. O canal tá meio estagnado aqui nos 69 mil. E 400, já chegamos com 69 mil e 600, começa a perder inscrito. Então, o YouTube também não ajuda. Mas se inscreva aqui no canal do YouTube, é muito importante. As nossas outras redes sociais também fazem com que a gente engaje nossas redes sociais, elas uma na outra. Então, eu também peço pra vocês se inscreverem também, ou seguirem a gente aqui no Instagram, IceWolfUnderlineYouTube. No TikTok, IceWolfUnderlineOficial. Na Twitch também, IceWolfUnderlineOficial. E nosso Twitter é arroba codicewolf. Então, segue a gente aqui, a gente consegue saber as notícias, a gente publica tudo nesses lugares. Eu tô fazendo vídeos lá no TikTok também, fazendo vídeo do Shur lá, por exemplo, e fazendo no estilo do TikTok, no Reels do Instagram também. Então, segue a gente pra essa fortalecida, eu agradeço demais. Ao finalizar o vídeo aqui com vocês, a Band coloca em observações. Armas relacionadas à masmosa exigirão que você tenha uma masmorra e tenha concluído pelo menos uma delas. Ainda estamos buscando ter artigo aprofundado falando sobre esse problema. Isso pode levar um pouco de tempo e planejamos fornecer uma data-alvo quando pudermos. A Band colocou ali, se retratou e tudo mais, e colocou ali alguns itens específicos pra gente acabar pegando de grátis no Banshee. Então, não perca essa data aí. Fica aí, coloca aí no seu calendário e marca aí no seu celular. A partir do 19 de novembro até ali, 3 de dezembro, vocês vão ter ali pra conseguir essas armas. E corram atrás da masmorra também, pegam suas armaduras de artifício, que é isso, vocês vão conseguir tunar o seu personagem da melhor forma possível. Isso aqui foi o vídeo, ficando por aqui. Valeu, falows e fui! E aí Tchau, tchau.